Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor da UF e esse aqui é mais um episódio da filosofia como forma de vida, em que eu estou apresentando as diversas escolas da antiguidade do helenismo. Hoje é mais um episódio dos estoicos, escola gigantesca com muitos pensadores, com uma linha histórica muito importante, que atravessa desde o final da antiguidade clássica e vai até lá, já nos primeiros séculos do cristianismo, dos primeiros séculos do cristianismo. Os estoicos são uma filosofia profundamente marcada pela noção de destino. E hoje eu quero falar um pouco mais ainda sobre a noção de destino. E eles pensavam esse destino profundamente vinculado com a física. A física é o estudo do mundo natural e o estudo daquilo que constitui esse mundo natural, especialmente do homem dentro desse mundo natural. Como eu já apresentei no primeiro episódio sobre o estoicismo, a filosofia dos estoicos é composta de uma lógica, de uma ética e de uma física. Mas qual é o centro aí da ética dos estoicos? É a ideia de que a virtude, que é aquilo que faz a gente ser feliz, o homem só é feliz na medida em que ele é virtuoso, a gente vai tentar entender o que é isso. Mas o que é a virtude? Como também para os cínicos, que a gente já falou, virtude é viver de acordo com a natureza. Então, conhecer a natureza e saber como que é a natureza, como que a natureza se organiza, do que a natureza é feita, quais são os elementos da natureza, é fundamental para a gente ser virtuoso, que é viver de acordo com ela e assim ser feliz. Logo, se você quer ser feliz, você tem que contemplar a natureza, ouvir a natureza, entender as regras, as leis que existem na natureza, e tentar viver de acordo com ela, adequar a sua vida à natureza. Nós somos seres profundamente apaixonados por essa contemplação da natureza, nós somos marcados por esse anseio de conhecer a Físis, a natureza, e nós, então, precisamos aprender a natureza como nos adequar à nossa vida de acordo com ela. Então, como eu disse nesse primeiro vídeo sobre os estoicos e o destino, a noção de natureza dos estoicos é profundamente marcada pela noção de destino. Tudo está profundamente interconectado. Os objetos materiais do mundo, que são, na verdade, organizações desse grande corpo do cosmos, como eu disse, o corpo do cosmos é um só, é todo totalmente interconectado, e ele é marcado por matéria e razão. Matéria e logos. A matéria é um fogo e essa razão um Deus. fogo e Deus, fogo e razão, é alguma coisa intrínseca à própria matéria e ela vai se constituindo umas às outras. Então, uma coisa bate na outra e a outra coisa deriva numa outra coisa, que bate numa outra coisa. Então, você tem um encadeamento de causa e efeito. A noção de causa é profundamente importante no estoicismo. O estoicismo tem investigações muito ricas e complexas sobre a noção de causa. Mas, como a gente está vendo, como que a gente vive, então, num mundo completamente marcado pelo destino? E que destino é esse? Como que o estoicismo prova essa necessidade do destino? Vamos falar disso. A ideia de causalidade, de que uma coisa só ocorre, um efeito só ocorre por uma causa, vai configurar a ideia de uma causalidade universal. Não existe um efeito sem causa. Isso é uma proposição fundamental do estoicismo. Não existe um efeito, não existe alguma coisa que ocorre no mundo que não tenha antes uma causa material que force ela a acontecer. Logo, essa própria causa que causou esse efeito, ela, por sua vez, é também um efeito de uma outra causa. E assim, a gente tem um desenrolar de causas e efeitos uns nos outros. O mundo inteiro é marcado por uma série de causas e efeitos. Causas e efeitos. Causas e efeitos. Essas causas e efeitos, elas estão determinadas desde o começo do universo. Por quê? Porque como não existe um efeito que venha independente, livre, digamos assim, de uma causa anterior que já a determine, todo o efeito que ocorre depende do momento anterior que a determinou. Nós aqui agora só podemos estar aqui agora por causa de um momento anterior que determinou completamente isso que veio aqui agora. Então, nada do que ocorre agora no mundo é livre no sentido que é uma... alguma coisa totalmente espontânea, que surge do nada. Do nada, nada vem. Isso é uma proposição importantíssima na Grécia clássica, em toda a filosofia grega. Do nada, nada vem. Tudo o que ocorre, todo o efeito depende de uma causa. E a causa, no final das contas, é esse fogo que é Deus. Esse fogo que é a melhor coisa que existe. Então, nesse sentido, tudo no mundo é sempre o melhor possível. Essa é outra constatação difícil de engolir do estoicismo, mas é uma proposição muito importante porque tudo no mundo é Deus. E o homem, digamos, o desafio do ser humano é se adequar a isso que já vai acontecer necessariamente. As pessoas podem começar, então, a perguntar e a criticar o estoicismo aonde é que existe algum tipo de responsabilidade do ser humano se o ser humano está completamente tragado por essa linha causal de causas e efeitos. Não existe nenhuma liberdade no sentido de livre-arbítrio para o ser humano. Logo, o ser humano simplesmente vai fazer aquilo que eu sei que vai fazer. E existe, então, um chamado argumento do preguiçoso. O argumento do preguiçoso é um argumento, na verdade, que os estoicos elaboram para poder refutar. E o argumento do preguiçoso é o argumento assim, Bom, eu estou doente, eu estou doente agora aqui, se eu for ficar bom, eu vou ficar bom, se eu for morrer da doença, eu vou morrer da doença, logo vou continuar fazendo qualquer coisa. Não vou me exercitar, não vou cuidar da minha saúde, vou comer o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, que já está determinado se eu vou ser salvo ou não dessa doença. Esse argumento é um argumento do preguiçoso que tenta utilizar a ideia de um encadeamento causal, a lei do encadeamento causal estoico, como uma forma de se livrar da responsabilidade de contribuir para esse encadeamento causal. A noção dos estoicos fundamental é a noção de concausa. As causas funcionam interligadas. E há também o papel do homem nessa concausa. O homem tem um papel e ele tem, digamos, um impulso por cuidar da melhor forma possível, tanto dele mesmo, quanto das coisas que vão alargando a partir dele. Então você tem o próprio indivíduo, você tem a sua família, você tem a sua tribo, você tem o ser humano e você tem a natureza e a fizes como um todo. Isso aí são como que irradiações de um núcleo fundamental, que sou eu como indivíduo que gosto de cuidar de mim mesmo, gosto de cuidar. O que eu estou querendo dizer é assim, o ser humano que veio para esse mundo trabalhar nesse teatro, que é o teatro cósmico, que é o mundo, tem um impulso fundamental dele, que é o impulso de cuidar daquilo que lhe pertence, desse papel fundamental que lhe pertence, como a si mesmo, como a sua família, como a humanidade, como a própria natureza. Então o homem tem um papel a ser feito e ele gosta de fazer esse papel e esse é o andar da mesma velocidade da carruagem, como o cachorro, a imagem fundamental do destino, que os estoicos apresentam. O cachorro está amarrado a uma carruagem, que essa carruagem é a carruagem do destino e o cachorro é o ser humano. Se ele reclamar, se ele tentar fazer qualquer outra coisa, ele vai ser arrastado por essa carruagem de qualquer jeito. Ele vai ter que realizar isso que o destino comandou para ele realizar. O melhor é ele tentar fazer da melhor forma possível. E essa é a liberdade, cuidar dele, cuidar das coisas ao seu redor é a concausa do homem no meio de todas essas causas, no meio de todas essas forças que estão interconectadas e que o homem faz parte de todas essas coisas. Então o que a gente pode falar? Os estoicos pensam um mundo marcado por um... e o ser humano dentro desse mundo marcado pelo cuidado. O homem cuida de si, cuida das coisas que estão em volta de si como uma forma de melhor viver essa vida. Então, virtude, que é viver de acordo com a natureza, é cuidar de si e cuidar do mundo da melhor forma possível. Mas nós ainda vamos voltar ainda para a noção de destino e para essa noção de coemcausa, porque os estoicos apresentam uma ideia fundamental que vai ser muito importante, a ideia do eterno retorno. que o destino não é só o destino de uma única vez, o destino é infinitamente volta, esse mesmo destino que foi te dado. Obrigado pela audiência.